TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra O melhor do carnaval, você encontra aqui TVC Rio Aí, boa noite TV Rio, samba e carnaval na TVC Antes eu falava carnaval na TV, eu vou botar mais um C Porque é diferente a TVC das outras TVs Então, mais um sábado, hoje cheio de convidados E mais um trabalho de produção da Ana Perrota Iniciando um trabalho aqui também da técnica Do Marcos Figueiredo, nosso amigo Que também tem uma programação às segundas e às quintas Às 11h30 da noite Então, poxa, a gente faz uma propaganda daqui A gente faz uma propaganda de lá E é o seguinte, Ana, quais são os convidados do nosso sábado? Jorge Veneno, coordenador dos destaques da Império Serrano Márcio Platinado, figurinista do ateliê Casa de Vestir Sonhos Larissa França, musa da Tupi de Braz de Pina E Laura Vieira, musa da União de Jacarepaguá Ana, traz o primeiro convidado Pô, você for ficar perto do Veneno, né cara? E aí, Jorge? Tudo bem? Tudo beleza? Boa noite Quer dizer que você desistiu de vir de óculos escuros? Desistir Melhor assim, visual Mas essa camisa é muito bonita Eu sou linda, né? Essa homenagem ao meu glorioso Império Serrano Eu sei disso, né? Ainda mais agora, né, que ele está voltando, né? Ele ganhou um anel belíssimo de presente da produção Tá vendo, rapaz? Caramba Vem cá, essa plateia toda aqui é tudo teu convidado, né cara? Com certeza Caramba, mexeu aqui quase o auditório, rapaz Pô, tu tá contado mesmo, hein? Ótimo Vireno, diz aí a sua trajetória no samba Porque a Aninha Perrota mandou a sua história, o seu currículo Cara, que bacana, hein? É uma história boa Começou com oito anos de idade, né? É, eu comecei com oito anos de idade Oito anos de idade Pelo, pelo, pelo Capixoto de Pilares Levado pela minha comunidade Que me levou Quando a Capixoto de Pilares era legal, né? Comecei a desfilar lá, desfilar, desfilar Aí, a gente vai crescendo, né? Fui sair na Alamirim, sair de passista Passei ser destaque da escola Aí, conheci outras pessoas no meio do samba Aí, né? Acabei de desfilar no Salgueiro Desfilei no Salgueiro, do Salgueiro Fui convidado pelo diretor de lá Sérgio Braz, que é diretor de destaque Me levou também para Vila Isabel Mas nesse meio disso tudo, né? Mas nessa época você ainda não tinha o coração batendo pela imprensa Verde não tinha, não Não? Não, já não Você ainda estava o quê? Bem vermelho, meio azul, cara? Já desfilava já também no Império Serrano Mas quem me levou para o Império Serrano Foi a Selma Malafaia Conhecida no meio do samba todo Ela que diz as penas de todo mundo A irmã dela já foi jurada Ela foi pela mão dela que eu fui para o Império Serrano E me apaixonei pela escola E nessa escola eu fiquei Levei o Ed Rosa, que fazia minhas fantasias de destaque Ele foi o meu estilista Depois o Renê Garcia foi também o meu estilista E assim o meu amor pela escola cresceu De quantos anos você está na Império Serrano? Há muito tempo Já tive há muito tempo Não tem não, assim, uma data... Porque eu nasci idade, né? A tua mãe, você não quer entregar a idade, né? Há muitos anos A escola me abraçou A Serrinha me abraçou Isso, para mim, satisfaz muito o meu ego Porque todos gostam de mim Desde a secretária à presidente E a minha presidente vota muito em mim Então é o seguinte, né? Eu sou apaixonado O meu coração é verde mesmo Eu estou vendo, cara E a minha pedra está vendo aqui Minha pedra é verde esmeralda Agora, diante desse tesão todo pelo Império Serrano Você chegou no orgasmo esse ano, né? Porque ganhou para ir para subir, né, cara? Nós, irmãs, ela chega todo ano Para, né? De novo? Concorda comigo? É ou não é verdade? É verdade É verdade Esse ano eu fui convidado, né? Pela minha presidente Para eu ser diretor de destaque Está entendendo? Ela está postando em mim E para me chegar a isso Eu fiquei um pouco com medo Vamos falar sincero Era destaque Eu tive que convidar algumas pessoas para me ajudar Para você fazer uma composição Forte, né? Em primeiro lugar, peguei meu assessor Está presente aqui, o Cleitão Quem é que é o assessor? Ah Eu fui obrigado a pegar ele Mas agora é o seguinte Ele é seu assessor Está aprendendo muita coisa com você, né? Lógico, né? Porque quando ele crescer Ele vai saber Já sabe o que ele vai seguir, né? Ele é inteligente Mas a minha inteligência é um pouco, né? Entendeu? Eu convidei o Claudio O pendido Que ele que faz o intercâmbio Do Carnaval Brasil-Suíça Sai na mocidade Marco Leroy Marco Leroy também Que é destaque Da mocidade Tá? A Sandra Regina Que é da Mangueira Tá entendendo? Que é um trabalho sempre com a comunidade A Elvia Que foi destaque E foi diretora de destaque Da Mangueira E trouxe mais uma pessoa Que é um homem Que eu adoro Que se chama Vera Maia Uma colega também de profissão Tá entendendo? Então o que é que tem? Ela sai há mais de 40 anos Como diretora da Mangueira Médica da Mangueira O que é que vem a acontecer? Então eu fiz uma equipe Uma coordenação Pra me ajudar Pra me chegar Onde eu tô chegando E o trabalho tá ficando bonito Acho que tem que ser dessa forma E vai ficar bonito Não é eu chegar sozinho Eu como diretor Não, não é por aí Eu tenho que chegar Tem que estar amparado Amparado Então eu preparei uma equipe E a minha escola Graças a Deus Tá apoiando muito em mim Então eu falei pra você Vou chegar a mais E esse vai ser 100% Esse vai ser 100% Então você não tá formando um time Você tá formando uma seleção Uma seleção Com certeza E tiver suas cores Né cara Concorda Concordo Sabe Então tem que ser Eu tenho mais história E pra me chegar Aonde eu quero Eu tenho que trazer realmente Essas pessoas certas E tem mais novidade aí Pra você contar? Não As novidades são essas E as surpresas que o Império vai trazer O Império vai vir muito bonito Sabe Tem o terceiro carro Que vai ser uma surpresa na avenida As composições que a escola vai trazer Aventura trabalha Isso é surpresa Você tá mesmo, né? Eu vou vir linda na frente da minha escola Na festa das passistas lá Você tava presente? Nessa festa das passistas Eu vou sempre Eu sou um destaque presente à escola Você não perde uma Não Eu sou presente à escola Eu acho Esse foi um desmotivo Também Que a direção postou muito em mim Porque eles perguntaram Cadê os destaque? Um destaque presente sou eu Todas as festas eu tô presente Todas as feijoadas eu tô presente Sabe E eu me produzo pra minha escola Agora dentro desse Dessa sua trajetória Desse mundo No carnaval Quais foram as pessoas que você Quando você era mais novidante? Que você era Puxa, cara Eu queria estar ali Eu queria Admirar aquela pessoa Tipo Uma Uma porta-bandeira Ou Um diretor de De passista Não é Isso é uma coisa Meio difícil Porque a gente Quando fala em porta-bandeira Todo mundo fala A Vilma O príncipe da avenida Não adianta que a gente Falar nela Eu adoro ela Mas eu como porta-bandeira Adoro a minha Mas eu tenho adoração Pela Lucinha Nobre Sabe Para mim é o máximo Para mim é o máximo E eu adoro Todo mundo Todo mundo se fala Realmente Em Vilma E mexe em sala Está me entendendo Aí vamos chegar lá Mas sem formar casal Agora eu vou dizer uma coisa Eu sou apaixonado Pela minha porta-bandeira Da minha escola Mas eu sempre tirei o chapéu Para Para a Rafaela A Rafaela é maravilhosa Eu acho ela o máximo A minha segunda É bem maravilhosa Mas se tirando ela E o Luciano também Oi E o Luciano também Quem? O Luciano Ele? É É o nome O meu É maravilhoso Ele também Então o Império Está muito bem amparado Entendendo Antes de eu conhecer eles Realmente Eu sempre fui apaixonado Pela Luciana Porque eu conheci ela Através da Babi A Babi Que passou o bastão Para ela É diferente Eu vim conhecer Eu vim conhecer a Rafaela Cabocca agora E para mim Já me dou com ela Já uns 5 ou 6 anos E para mim Era o máximo É legal O Império não está perdendo Nada para ninguém De jeito nenhum Ela merece a sala dela É tudo É tudo Na minha opinião É tudo Eu conheço eles Eles fiquem É Não Ele é bom É um groto bom Groto novo Eles são bons Para mim são os melhores E a Mara Está entendendo Também muito boa A segunda É muito boa Está me entendendo Então o Império Está bem amparado Em relação E Rainha de Bateria Sem puxar a corda A sardinha Para o seu lado Mas é uma coisa complicada Não é gente Por que? Você tem que Eu vou dizer uma coisa Para você Eu vou dizer assim A minha rainha Milena Eu acho o máximo Lindíssima Bonita Uma mulher bela Uma mulher bonita Com um filho belíssimo Muito bem casada Ela realmente Estilou muito bem Esse ano Você está me entendendo É uma coisa difícil Eu não posso dizer Fulano aciclano Uma também Que me fascinou muito Que eu conheci Foi aquela Meu nome dela Camila Silva Que é da São Paulo Que estilou na Mocidade Aquela ali No amor de Deus É o máximo Nossa Ela é super elegante Super educada Funíssima para falar Eu entrevistei ela São coisas difíceis A gente falar De rainha Eu digo Eu A Milena A minha rainha Para mim ela é boa Porque ela é educadíssima Ela se trata tudo muito bem Ela Dizem Ela ficou a cara Da serrinha do povo Eu gosto dela De fazer a bateria Porque ela é muito educada Ela é bem Eu estou amando ela Verdade é essa O império realmente Está se encaixando Então você está É uma coisa difícil A gente fala São tanta gente boa Eu sei cara Mas acontece Se você não fala No Jamelão Vai falar em quem Você está entendendo Você quer ver É no outro programa Só pode dizer Uma coisa A minha escola Vai ser campeã Isso que importa Não, mas é claro Que você tem que dizer isso Você está entendendo É a tua escola A escola que você quer Você está vendo Mas por exemplo No programa passado Todo mundo falou Da Viviane Araújo Como rainha de bateria O que que tem Como assim Qual é Você admira Ah, é a Viviane Araújo Não, mas o porquê Nego Fala Por que que fala Nego Porque ela Marcou A avenida O povo quando chega O povo quando chega Na avenida Eles falam A Viviane Araújo É setor 1 ali O U vem abaixo Estamos entendendo Agora você vê Você vê As outras praçadas São belíssimas também Não, é claro que é Eu conheço quase todas É um rótulo que ficou Nada contra ela Você tem assim Alguma mensagem Para os Imperianos Não, a única coisa Que eu quero dizer Para o meu império Esse ano É que nós estamos juntos O nosso sangue É verde Pedra esmeralda A força Cacerrinha Eu chego A me arrepiar Tudo que a Cacerrinha tem A garra da minha Presidente Vera Lúcia Corrêa A gente chega lá Eu chego a passar mal Cara Só de falar Eu chego a me emocionar Acredito Agora vem cá Mudando de um papo A outro Sabe que Samba Sempre tem Uma harmonia Com o futebol Não é verdade? Qual é o time Que você torce aí? Não tem nenhum time Carioca verde Eu vou falar dois Para me bater Não Para me bater Se eu falar em dois Não Não, você pode falar A vontade Eu sou flamenguista Mas eu Ah, mas você está bem Peraí, calma Mas eu gosto Do fluminense Aqui só tem flamenguista Eu sou casado Com uma pessoa Que é fluminense Entendeu? Que comanda Mas legal Mas o Flamengo O Flamengo Vem do fluminense Eu sei da história Ainda tem um outro detalhe O Flamengo Tem mais campeonato Eu sei da história Agora vem cá Você botar Eu boto Uma camiseta do império Campeão Com o meu escudo No meu império Eu boto o fluminense E o Flamengo Como é da minha cara Do jeito Mas acontece É que você tem que ficar bem Eu tenho que ficar em casa Eu só gosto de uma pessoa Que é fluminense Eu trato bem E quem fez esse modelo Dessa Foi o meu último Estilista Renan Garcia Ele que faz as minhas bruxas Agora É Daqui para frente O cara é formado O cara é bem Não é mesmo Fiz arte Garoto É bom Então é o seguinte Jorge Foi uma satisfação Bater um papo com você Obrigado Você sabe que aqui O cara me fez chorar aqui Não me fez certo Não entendi Não entendi O cara me fez chorar Pelo meu império Mas tudo certo Não mas Eu também Eu também Gosto do império serrano Eu tenho uma simpatia Muito grande Muito obrigado O Tico do gato O Tico do gato é meu amigo E teve o samba Vencedor Do ano passado 2017 Então Eu tenho amigo O Gabriel é meu amigo também A Milene Que é também passista Então poxa Eu tenho alguns amigos Ali do império serrano É um prazer Eu vou voltar aqui De 15 às 18 De 15 às 18 Gente Pra minha festa Que dia vai ser Eu acredito que seja Na primeira semana Na primeira semana de novembro E eu quero Todo mundo Lá que era a TV Lá Todos os meus convidados Tá entendendo? Tô roubando ali Uma musa Que será minha Ah Musa lá da Praça de Pera? Do Maxi Vou roubar dele Eu quero nem saber O Maxi não tem uma não Ele tem uma porrada Ele tem um multi Todo mundo na minha festa De destaque Que eu vou fazer Será um prazer mesmo Uma satisfação Mas você tem o seguinte Você pode Você tem contato com a Ana Perrota Então você Você encaminha A Ana vai ter uma coluna Agora lá na rádio Na minha rádio Então você pode enviar Porque a gente vai botar A chamada E vou falar aqui Uma semana antes Não vou Maior prazer Tá legal? Prazer Jorge Foi uma satisfação Quer dizer Tô apertando a mão do veneno Hein caral Continue assistindo O núcleo de Carnaval do Rio Ouça a Rádio K Em seu celular Acesse www.radiodok.com www.radiodok.com Continue assistindo O núcleo de Carnaval do Rio Então é o seguinte Depois desse Desse velho Velho apoio aí Da Rádio do K Onde vocês podem assistir Todos os vídeos Do nosso programa E até do meu outro programa Do Forró do K Porque quem curte Quem Quem que não curte Forró também né Uma música sertaneja E coisa e tal Faz parte né Eu sou A Rádio é eclética E coisa e tal Então tudo bem Aninha Vamos para o nosso Segundo Convidado Que tem Y Cara É Márcio Com Y Boa noite E é o seguinte Platinado Com Y Justamente É mesmo É mais forte Mais bonito É mas é engraçado Eu uso Carlinhos Com K Mas é engraçado né Carlinhos Com K Você só tem um Y Só um Y No máximo E um Y Platinado Márcio Platinado Você sabe Quando eu falo Em platinado Eu me lembro Quando eu tinha Fusca E quando ele Estava rateando Assim Eu ia De grava O distribuidor Passava aquela Lixa de unha Sim Não é verdade E aí Márcio Fala aí sobre O ateliê De vestir Casa dos Sonhos Casa de vestir Sonhos Casa de vestir Sonhos Sim A gente está aí Na estrada Há mais de 20 anos Com a profissão De modista Figurinista Trabalhando com a cultura Brasileira Com o nosso Belíssimo Carnaval E o ateliê Casa de vestir Sonhos Nós já temos aqui No Rio de Janeiro Há 5 anos Já trabalhando Todo esse movimento Iniciou em que estado? Sou maranhense Ah, você é do Maranhão? Que barato Trabalho com o meu boi Com o boi bumbá Há muitos anos Há mais de 20 anos E com fantasias De escola de samba Há alguns anos No Rio de Janeiro Que resido aqui E estamos aí Nesse trabalho bonito Confecção de musas Aí As alas de escola Destaques Sou formado em moda Que legal Agora a gente está aí Nesse trâmite De dificuldades Tentando fazer Do lixo O luxo A gente tem que Bater tudo E a gente tem que Começar Agora Escuta aí É primeiro Se você falar Que é maranhense E pelo fato Do Do Bumbá Me opõe Na verdade Eu faço Eu tenho um programa De forró Num outro horário Que é domingo E Eu faço Parte da frente parlamentar Em defesa Dos direitos Das tradições Nordestinas Entendeu? Eu faço questão Depois Toda quinta-feira Na Câmara dos Vereadores Lá na Na sala do idoso Ali na Cinelândia 51 33º andar Nós fazemos reunião Na quinta-feira De duas às quatro Pô, eu faço questão Que você vá lá, cara Porque A tua história Também está ali Eu sou Eu sou neto De Meu avô Era lagoano E a minha bisavó Era índia lagoana Então Eu faço o trabalho Junto Eu queria que você Nesse trabalho Também Participasse lá Entendeu? Não é só do Samba Que é É, justamente A gente tem um trabalho Que logo após o carnaval No mês de março A gente pega o voo Se manda para o Nordeste Porque a gente trabalha Com a cultura de lá Que acontece justamente No período de junho Aí eu passo o mês de junho lá E retorno para começar Os trabalhos do carnaval Pô, mas quando você fizer Os trabalhos lá Você pode mandar Que eu ponho no meu programa Uma forró do carnaval Com o maior prazer Com certeza Com certeza É uma base bonita Que eu tive lá Uma história bonita Que eu tive e continuo tendo São 20 anos de profissão Então uma coisa legal Tudo é fantasia Tudo é cultura Tudo é bonito Tudo é luxo Tudo é renda Tudo é trabalho Eu sei, cara Eu desde criança Eu convivi um pouco com isso Porque meu irmão Era coreógrafo De teatro e revista Sim Foi só 45 anos Sendo coreógrafo De teatro e revista A vida E era ator também Ele era ator Balarinha do coreógrafo Cantor Uma série de outras coisas Porque artista Quando você é de sangue Você vai se multiplicando Então fantasia Poxa Fantasia A gente está nesse legado aí É uma coisa Que parece ser simples Eu admiro, cara A pessoa que tem esse Esse feeling, né, cara A gente faz tudo Faz aula de escola de samba Musas As musas do Max São a maioria produzidas por mim É mesmo? É você, cara? A maioria são eu que produzo Roupa de ensaio Desfile de passarela De marquês Só para cair Fora o nosso trabalho Fazemos também figurinos artísticos Para eventos Para produções E... É isso Mas, ô... Ô Márcio No momento Qual é a escola que você Que você tem mais Uma sintonia No desenvolvimento do seu trabalho? Porque de repente Você pode fazer para uma aqui Outra ali Mas de repente Uma escola Você está Olha só Como dono de ateliê Eu sou em sociedade Com um amigo carioca Que trabalhou durante algum tempo Para Mangueira e para Beija-Flor Porém Por ser um ateliê A gente não tem aquela escola específica Que a gente presta trabalho São as que nos procuram Para essa nós estamos prestando alguns serviços No momento eu estou fazendo Musa para Beija-Flor Estou fazendo Musa para o Salgueiro Musa para Grande Rio Musa para as escolas Que é onde o Max Coordena algumas alas de musa E segue nesse padrão Não tem uma escola específica Agora Alguns outros casos A gente fecha um contrato Com alguma E nós vamos produzir A ala de alguma determinada escola Mas a gente não tem aquele foco E nem trabalho especificamente Para uma escola E sim para quase que todas as escolas Então você vai acabar sendo o rei da musa Né cara Não, tomara né Né Max Tomara né Ô Max Ele vai ser o rei da musa Max Puxa vida Escuta só Márcio Você Aonde De repente alguma pessoa Que está assistindo Que está envolvida com o carnaval Gostaria de saber Onde fica o seu ateliê Você pode dizer que aqui Não tem problema não Diz o endereço Diz o telefone Diz o Instagram Diz o WhatsApp Fique à vontade A nossa fanpage é o Casa de Vestições O meu Facebook pessoal é o Márcio Platinado E o ateliê é o Platinado Márcio O Facebook do ateliê Nosso número é o 98226 98226 Devagarinho compadre Vamos lá O nosso é o 98226 6255 WhatsApp E celular Quem quiser lá fazer um trabalho com a gente Trabalho barato Trabalho de qualidade Trabalho bom É Quando eu quiser fazer uma roupa de Zé Pilinto Eu já sei onde eu vou fazer Pode A gente faz tudo Não é não gato Mas o Márcio Escuta só Esse seu Instagram O seu Facebook Tem que explicar É Márcio Com Y O meu Facebook particular É o Márcio Platinado Márcio com Y E o Platinado com Y O Facebook do ateliê É Platinado Márcio Ambos com Y E tem também E tem também a nossa fanpage Que é o Casa de Vestir Sonhos Beleza Eu acho que É com Y Dá um Tem esse negócio de numerologia É numerologia Acrescenta uma letra Ou tira outra letra Que a gente pode se dar bem Algumas coisas Eu acredito que melhorou muito Melhorou quando você meteu o Y Melhorou Quando eu meti o Y O negócio ficou bacana Tá vendo Márcio O negócio é meter o Y Cara Você meter o Y Ele sai meio assim Em curva Né não cara Justamente Mas o Márcio Foi uma satisfação muito grande Porque Enriquece muito o teu trabalho Porque as escolas de samba E as musas Que vem ali na frente da bateria Cara É você que dá aquele Dá aquele tchan Né cara Eu costumo falar Daqui a pouco eu tava brigando com a menina Aí ela tava brincando com ela Onde ela tava perguntando valores De roupa e tal E eu falei Poxa Por que que tu não nasceu feia Aí ela Por que que não nasceu Porque quando a menina é feia A gente tem que caprichar mais na roupa Então a roupa acaba ficando mais cara Porque a gente tem que deixar a menina bonita Quando é bonita Uma linda dessa Qualquer coisa vai ficar bonita É rapaz Tá vendo Ela teve sorte Ela teve sorte Tem umas que tem sorte Tem umas que tem sorte Agora se você for fantasiar o Max Assim O Max Figueiredo ali Tu tá roubado Né galera Olha lá Eu acho que eu e o Max Figueiredo Som um parente Porque o Platinado foi um apelido Mas o meu nome é Márcio Figueiredo Ih caramba Aí ó É primo rapaz Meu nome é Márcio Figueiredo Mas depois disso Eu acho que ele vai botar um Y No Márcio dele Entendeu Mas é isso aí cara Foi mais uma entrevista Da nossa produção aí A Ana Perrota A Ana Perrota é a nossa produtora E é aquela que faz aqui o cenário Então nós vamos para mais um intervalo Então nós vamos para mais um intervalo E vem aquele anúncio assim Para você tomar conhecimento Que www.tvcrio.org.br Você pode assistir os nossos programas Mesmo que você não tenha canal da net Por outro lado Você pode mandar para aquele parente Que mora nos Estados Unidos Que mora no México Que mora na Rússia Não mora em qualquer canto do mundo Porque vai assistir o programa Então meu amigo É isso aí A gente volta já Márcio Foi uma satisfação Continue assistindo O Núcleo de Carnaval do Rio Ouça a Rádio K em seu celular Acesse www.radiodok.com www.radiodok.com Continue assistindo O Núcleo de Carnaval do Rio E aí de volta Com mais uma entrevistada Aninha traz a terceira entrevistada A Larissa lá da Tupi de Bras de Pina Tudo bem? Tudo bem, boa tarde Que bom gelada, Larissa Não gosto de celular estar tão forte assim É, o estúdio está quente Está gelado É mesmo? Ah! Ou você está nervosa? É a primeira vez que você faz uma entrevista É É mesmo? É a entrevista sempre Mas eu acho que você está tranquila Na boa Acho que o pior é você sambando ali na frente da bateria Ah, não Está todo mundo Ali eu estou em casa Está em casa? Ali é diferente E vem cá Já que você falou que está em casa É a primeira vez que você desfila na Tupi? Na Tupi sim, é a primeira vez E quais são as outras escolas que antecedem a Tupi? Eu já desfilei na Tijuquinha, né? Que é quando eu tinha 10 anos Foi a primeira vez que eu desfilei na Avenida Tijuquinha? É, que é a escola Mirim da Unidos da Tijuca É, é Borel do Borel É, Tijuquinha é o Borel Não lembro, na verdade, o nome Há 10 anos atrás? Não, quando eu tinha 10 anos Ah, quando você tinha 10 anos Poxa, você fala 10 anos atrás Eu falei, caramba Não, não? Entendeu? Começou com 10 anos Sim, sim Mas eu era da Estácio de Sá Porque o que acontece? Eu tinha um irmão que ele era passista da Estácio de Sá E eu ia muito para a Estácio Ia muito para o Salgueiro Acompanhando ele Por meu irmão de consideração Porque a minha família Minha mãe, meu pai Ninguém é de samba Ninguém curte samba Não é que não curta Ninguém é Aham Eu entrei porque Entrei Mas foi por causa do irmão de consideração que te puxou? Desde criança É, podemos dizer que sim Porque eu sempre gostei de sambar Sempre gostei de música Sempre gostei do ritmo Aham Então, a minha mãe me levava para Para o terreirão do samba Com 3 aninhos Eu ficava no carrinho Ah, então você já Já foi assimilando, né? A Naval sempre tinha uma fantasia Sempre tinha algum glitter Alguma purpurina Algum Mas nunca teve Mas nessa época Aí você não tinha simpatia Por escola nenhuma Não Não Não, quando você é 10 anos Você foi desfilar na Tijuquinha E coisa e tal Não, aos 10 anos Foi a primeira vez que eu fiz na avenida Na Marquês Só por cair Foi com 10 anos Mas escola doente Eu só Era doente pelo salgueiro Desfilando de tarde Desfilando de tarde, né? Não Não Era, acho que era terça-feira Era terça-feira Naquela época Não, era sexta-feira É sexta-feira Que as crianças que abrem o carnaval Até hoje é assim É Não, não é Não é mais não? Não, não é mais não Agora é terça-feira Não É claro, você está grande desse tamanhão aí É Então não vai saber da história Mas o negócio é o seguinte A Mirim é terça-feira A A é que é sexta e sábado Sim Entendeu? Vem a especial domingo e segunda Aí na terça vem a Estavam tentando aí o pessoal do grupo B Cair de novo na No sambódromo Mas aí faz uma confusão danada É Quer dizer que nessa época você não tinha Não tinha escola Ou esse irmão de consideração Puxava uma sardinha Pô Não, ele puxava Ele que me levava para sambar Porque a minha mãe não ia Na Estácio ou na Sogueira? Na Estácio Na Estácio de Sá Eu sambava era toda Toda sexta-feira, todo sábado Todo mundo Todo domingo quando tinha evento Estava eu lá junto com o Rafael Então foi uma escola para você, né? De você Uma escola de De você ir treinar Não, foi no sentido de ir Não, foi no sentido de ir Para uma escola de samba Não de fazer parte da escola Eu nunca fiz parte da Estácio de Sá Eu ia para a Estácio sambar Então agora que você está fazendo parte A primeira vez? Integrada, sim É Sim Caramba Porque eu nunca tive uma escola para dizer Torcer por escola de samba é uma coisa Ser torcedor Mas fazer parte Tipo assim Sou Tupi É, Tupi Igual a Gisela falou Sou Tupi A Gisela também falou isso Eu sou Tupi, uma escola que me acolheu Com unidade maravilhosa 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 As pessoas maravilhosas Você vê alegria As pessoas As pessoas têm mania de discriminar Escola de samba por série Isso é grupo especial Ah, isso é verdade Isso é verdade É uma grande falha E ela é uma escola D Ela é uma escola D Sim Eu vou desfilar nela? Sim Porque Isso não quer dizer Que uma escola de acesso Seja inferior A uma escola de um grupo especial Todo mundo vive no mundo do carnaval Eu fiz quase 20 anos ali Entendente Magalhães Sim Entendente Magalhães é maravilhosa E é um ajudando o outro É, claro Você vê que carnaval Ali é gostoso Tem aquela rivalidade Quando a gente está desfilando lá na Avenida Não, é claro Tudo bem, né Eu quero ganhar Eu vou ganhar Minha escola vai ganhar E acabou E ali é legal que você está do lado do público É Não é Não só o glamour, né Mas também você sente Quando o samba é bom Quando o pessoal vem Vem com aquela Em sintonia Com aquela harmonia mesmo O pessoal, pô Bate palma Sim É uma delícia É uma delícia O brasileiro gosta de um carnaval, né É E gosta de uma bagunça Até dando uma pitadinha assim, né Políticos também gostam de carnaval Eles fazem o maior carnaval lá na Brasília, né É Mas esse carnaval não tem a ver com o nosso carnaval É, o carnaval dele é prejuízo pra gente Não, o deles é diferente Mas isso quer dizer que você nunca torceu por escola nenhuma Esqueceu Não vamos botar Tupi na parada Porque você vai desfilar agora Eu estou falando antes Escolher? É, de você falar Ah, eu gosto dessa escola Salgueiro A primeira vez que eu vi no Salgueiro na Avenida foi o Sport de Coração É Eu estava na arquibancada Eu tinha uns três anos de idade Aí minha mãe falou que eu sumi Que eu peguei na grade Eu fiquei agarrada assim Meu coração quase saia do... A boca Minha mãe falou Meu Deus, eu sou salgueirense Eu sou salgueirense Tipo assim É igual clube de futebol Eu não tenho um só time É igual escola Eu não tenho uma só escola Eu sou todas as escolas Mas a escola que domina o meu coração Já que você falou em futebol E em futebol, qual é? Eu sou flamenguista Botafoguense Flamenguista e botafoguense? Por quê? Por causa do teu namorado? Mas eu tenho uma explicação muito boa Eu era apenas botafoguense Aí até um dia que eu fui na torcida do Flamengo Então não tem como você falar Que você nunca vai ser Você nunca vai ser flamenguista Então eu tenho dois times de futebol E acabou Então quando... Ah, todo mundo me pergunta Quando os dois times estão jogando? Eu fico feliz Porque com certeza eu vou ganhar ali Eu não vou sair perdendo É mesmo os dois times É os dois que estão melhores agora É os dois que estão... É, Vasco Vasco é um caso sério Não, mas você vê Só botou um técnico que era do Flamengo Que foi cria do Flamengo Você não vê botafoguense Com raiva de flamenguista Você vê vascaíno Ah, mas olha aqui Vou mandar um recado O teu amigo O Jorge Luiz Que também já foi da Da Rádio Manchete E que é meu amigo Também já trabalhou comigo No TV Rio Samba O Jorge Luiz Gosta de sacanear o flamenguista Ele fala Ah, vou gorar Vou botar Mas o Flamengo vai lá E fatura E faturou em cima do Botafogo Esse do último jogo aí O Flamengo não está nem aí Porque ele já está disputando Para ir para 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 Como se diz Como é que é o Libertadores Como é que é? Libertadores Libertadores E ainda tem o seguinte Botafogo Ó, hoje estamos ensaiando Quarta-feira, hein O negócio é o seguinte Botafogo Vai jogar hoje à noite Para ir para a quarta de final, hein Sim, vamos conseguir É, pô O filho do Jairzinho É um cara maneiro, cara Eu também sou assim Quando eu não Eu torço pelo Rio de Janeiro Aí quando acaba o Rio de Janeiro Eu torço pelo Brasil Entendeu? Então eu acho que Até o Vasco Eu sou flamenguista Mas até Eu gosto de sacanear os vascaínos Tudo bem Isso é normal Mas até contra o Vasco Se o Vasco estiver disputando Contra um time lá fora Ou o México Ou o Argentina Eu não vou ser Vasco Eu sou carioca Eu sou brasileiro Pô, não é verdade? Você não é assim, não? Pode ser Eu não ligo muito Eu não ligo muito Dá para engolir? Não Ah, sim Eu não ligo muito Para mim não tem importância Vem cá Quando é que estão os ensaios Lá da Tupia? Então É até bom você avisar, né? A gente teve a entrega Diz aí, irmão Do samba recentemente E até o final do mês A gente vai estar recebendo os sambas Para fazer os cortes Acho que dia 14 de outubro A gente já tem o nosso samba Samba em rede escolhido Selecionado Direitinho Para a gente cantar na intendente É Mas vem cá A gente vai vir homenageando O Império da Tijuca Eu sei Porque foi a primeira Foi o primeiro império, né? Do Rio de Janeiro Foi o Império da Tijuca Eu sei Tanto que o veneno estava aqui Com a coroa É A coroa Encontrou, Zé, uma parada lá? Não? Caramba Ele é o Império Serrano O quê? A escola dele é o Império Serrano Não, eu sei que a escola dele é o Império Serrano Mas quem é a madrinha do Império Serrano É o Império da Tijuca Sim, exatamente É E tem pessoas que não sabem disso Carnaval Carnaval As pessoas pensam que as coisas são muito distantes Não é É todo mundo em casa Então As pessoas têm muito conhecimento de carnaval Quando chega janeiro, fevereiro, março Dezembro, assim Que começa a folia Mas carnaval é o ano inteiro A gente trabalha naquilo o ano inteiro É claro Quando acaba o carnaval Já tem três, quatro enredos para escolher Carnaval é uma caninha Mas aí que tal O carnaval ele não acaba O carnaval não acaba O carnaval é uma coisa que não tem fim De jeito nenhum É deva engrenar já Continua Continua o ano inteiro Agora Aquela coisa linda, glamourosa Que as pessoas vêm na intendente Vêm nessa pocaia Um bloco de carnaval Que você vê desfilando Que você não tem noção Você vai lá pro ar Aquilo ali Tudo é programado o ano inteiro Para sair daquela forma É o maior movimento É De turismo Sim Brasileiro É da época do carnaval É onde que Vem mais estrangeiro para cá Por causa do carnaval É o encanto, né? E a gente já tem poucos momentos felizes, né? É, é verdade Esse nosso país Do jeito que está São poucos momentos que a gente tem de felicidade Tá igual Isso aí Eu digo O carnaval é uma coisa que vem para alegrar você Porque você pode até não ter o dinheiro Para comprar uma fantasia Mas Ah, mas dá para ser fantasiado Você pega uma latinha E começa a bater uma na outra Assim no carnaval Não, aquilo ali forma um bloco Todo mundo vai parar do teu lado Todo mundo vai se animar É contagiante É contagiante É contagiante Carnaval é uma coisa contagiante Parece uma pilhazinha, né? Uma pilhazinha E o grego fica mesmo sem Sem saber sambar, né? Não, ele fica Ele fica ali na tentativa Ele não foge da luta, não Mas tem umas gringas aí Que sambam, né? Não, tem, tem, tem Oh, como tem Agora, japonesa também Tem uma Tem uma Se eu não Se eu não Se eu não me engano Da Portela Ela é o quê? Esqueci agora o nome dela A nacionalidade dela Ai, eu acho que ela é russa Uma russa É? Nossa, ela A samba é a coisa mais Maravilhosa Ela é samba Ela nasceu com samba no pé Então é aqui E é russa, hein, cara? E é russa E ela é russa Mas tem duas Passistas japonesas também Que são terríveis Sim, sim Vitimista Então, isso Só complementa O que a gente está falando aqui Que o carnaval Não tem Não tem essa De nacionalidade Não, não, não O carnaval não tem nacionalidade Tem no sangue De repente Essa russa Tem no DNA Real live Não, Figueiredo Ela me segue no Instagram Vem cá Lá na Tupi Estou com duas musas também? É O muso É o muso Tem o Helder Tem o Helder É a Gisela Que é a nossa rainha Gisela Aranha A Jaque Que é a segunda Outra musa E o Helder E eu Larissa França Somos três Musos Um muso Duas musas E uma rainha E aí, Larissa O que você faz Fora do carnaval Se não é coisa de carnaval Mais ou menos Porque eu sou estilista Tem uma marca Que se chama Gitana Que é uma marca De roupas femininas Fala direitinho Como é que é a sua Gitana Gitana Gi Gitana É Cigana em espanhol G-I-T-A É Gitana E a gente tem um ateliê Compartilhado Nós somos quatro marcas Atualmente E fica localizada onde? Aqui na 7 de setembro No centro No centro do Rio de Janeiro É aqui na 7 de setembro Pelo seguinte Que nós estamos na Lapa Então é logo ali É um pulo É um pulo Entendeu aí São quatro marcas? Somos quatro marcas Cada um Assim O nome do ateliê Compartilhado É Atelierim E cada um Possui uma marca Minha marca no caso É a Gitana Tem a Saíras Tem a Carolina Carneiro E o Beto Gomes E a gente E a sua Qual é o É a Gitana O que são os produtos? Vestido longo Saia longa Eu aceito Eu faço muita encomenda De vestido de festa Vestido de casamento Dá o telefone Pode fazer propaganda Você pode me seguir Lá no Instagram Que é o Uses de Tana Tudo junto Ou então Eu seguir o Atelierim Atelier Com I-R Mesmo em Ind E N no final Tá vendo? É o nosso Instagram Deu pra entender? Atelier Atelierim Mas olha aqui Estou devendo E lá no No ensaio da Tupia Eu já te falei Até com a Aninha Entendeu? Sim, vai sim Com certeza Lá no ensaio da Tupia Qualquer dia A gente vai fazer Um itinerário Eu e a Ana Se nós vamos fazer Um itinerário E vou me levar A Andressa também Porque a Andressa Também dá uma cobertura Comigo aqui No programa Então vai eu E a Aninha E a Andressa Pra tirar Seu as três Ou quatro escolas Né Aninha? E vamos E vamos fazer Uma gravação Com a turma toda Pegar vocês Sambando Porque qualquer hora Vamos arrumar Uma bateria aqui Pra botar A mulherada Pra sambar A gente chama O mestre Saguir Ele vem Não é não? É o mestre, né? É o nosso mestre De bateria Então, tá vendo? Então Larissa Foi um prazer Muito grande Eu espero Que você faça Um carnaval É Brilhante Deixa eu Que aquela pista Ali é gostosa Entendeu? É calorosa O pessoal Cai dentro É o mesmo E também Vem um time novo Né cara? Sim, sim Acho que sobe Em quatro escolas A escola A escola tá voltando A escola que veio Afastada do carnaval Desde Foram 17 anos Longe do carnaval Ela voltou em 2015 Conseguiu subir É uma escola Então ela falou Ela parou do século passado Né? Não 17 anos Cara Concorda, Max? 17 anos É século passado Ela veio cheio de gás Na época da informática Não é? Não é? Não é legal Vai subir sim Poxa Tem que botar Fiat também Com esse time ali Na frente da bateria O que que tu acha? Ah Tá legal? Satisfação Feliz carnaval E a gente volta E a gente volta Para os nossos Apoios Continue assistindo O núcleo de carnaval do Rio Ouça a Rádio K Em seu celular Acesse www.radiodok.com www.radiodok.com Continue assistindo O núcleo de carnaval do Rio De volta para a última entrevistada Vendo de São Paulo Aqui para o Rio de Janeiro Recentemente Laura Vieira Traz aí Aninha Oi, tudo bem? Olá É engraçado Quando você chegou Eu perguntei se você era paulista por isso, né? Porque paulista é só dar um beijinho, né? É E o carioca já vai em dois, né? Ainda tô me acostumando com isso Tá se acostumando com isso? Sim Porque você, né? O pessoal vai e volta, né não? Tem horas que eu esqueço Tem horas que você esquece? Você chegou quando ao Rio? É, eu cheguei aqui em dezembro do ano passado É mesmo? Isso Legal, mas você não tá nem com sotaquezinho Já tá... Não, é engraçado, né? Não pega o sotaque de jeito nenhum Beleza, não tem pessoas que ficam, né não? Tem Agora, já que estamos aqui no programa de carnaval Falando de carnaval e coisa e tal Você vai estrear agora no carnaval Você lá em São Paulo Foi de alguma escola? Não É a minha primeira vez no carnaval É? Sim Tinha sonho de desfilar? Sempre tive, desde criança Pô, então você veio pro lugar certo, né? Que é a escola, né? Vem, você acredita? Desculpe os paulistas, pô Mas cá pra nós Eu sei que vem desenvolvendo São Paulo e coisa e tal Mas Rio é Rio, né? Começou aqui Tanto que muitos, carnavalesco, passistas Diversas pessoas do carnaval Estão lá pra São Paulo Vão lá, dá um help Entendeu? Mas E como é que você caiu assim na união de Jacaré-Paguá? Como é que você chegou até lá? Ah, sim Foi uma sorte mesmo Sempre foi um sonho meu E assim Por acaso Procurando trabalhos como modelo no Facebook Eu encontrei o Max Que eu vi uma Aliás, uma pessoa de agência Anunciando que estavam procurando duas musas Então eu entrei em contato com essa pessoa E essa pessoa me passou o contato do Max E aí na hora eu já falei com ele E aí ele fez o convite E eu aceitei Que legal, hein? Fiquei muito feliz Ficou muito feliz? Fiquei Já, como se diz É claro que no carnaval você estava aqui, não é verdade? E você admirou assim Você teve algumas quadras Quais as quadras de escola de samba que você Que você já esteve presente Já deu umas sambadinhas e coisa e tal Nenhuma Nunca esteve presente nenhum Só pela televisão mesmo Só pela televisão? Só pela televisão Ela falou que o sonho dela Era desfilar Então a mesma coisa está acontecendo com você Você está realizando o seu sonho? Estou Foi muita sorte mesmo Eu até achava que era muito difícil Eu até falava para o meu marido Se um dia eu for rico Eu vou chegar numa escola e pagar para poder sair na escola Vem cá e o marido Você é casada? Sou O marido não tem ciúme? Não, porque desde que eu conheci ele Eu sempre falo sobre isso Sobre todas as coisas que eu quero alcançar Sonhos que você... É, meus objetivos Então ele já está até cansado de escutar Então ele vai dar uma força para você Vai Então ele vai ser aquele fanzoco que vai ficar lá Porque tem os maridões que ficam assim, né? Ficam filmando, tirando fotografia É, porque é claro A esposa dele está lá Na frente da bateria Tem que ser meu fotógrafo E essa festa de coroação Quando é que vai ser? É, de apresentação, dia 15 de novembro 15 de novembro? Lá na quadra da União de Jacarepaguá Ali na Intendente Magalhães Isso Onde você vai desfilar, né? Isso Você nunca viu a Intendente Magalhães na época de carnaval? Não, só no YouTube É Eu vi os vídeos lá Eu estou falando isso Eu tenho uma ideia, mais ou menos Você tem uma ideia Mas ali é o seguinte O povão fica ali do lado, entendeu? Então é um calor diferente Porque as pessoas vibram Bate palma Ficam fotografando Então você sente Que está ali tudo pertinho É diferente É gostoso Entendeu? É, você vai sentir uma diferença Se você entrar no Se você for no Depois eu vou passar para você O meu canal do YouTube Que é Carlinhos Serra Aí o YouTube Control Barra Carlinhos Control Barra Control Barra não Underline Serra Você vai ver Você põe ali Intendente Magalhães Que tem Gravei Grava ali há quase uns 10 anos Que eu gravo aquilo Entendeu? E nos últimos 3 anos Nos últimos 3 anos Eu gravei de ponta a ponta Porque entrou o grupo E Grupo D Entendeu? Então eu passei a gravar tudo Mas você vai ver Como é que é gostoso ali Você vai curtir, hein? Não vejo a hora de chegar É? Agora vem cá Você veio para o Rio E qual é o time de futebol O teu de São Paulo E agora do Rio de Janeiro? Ah, o meu de São Paulo É Corinthians Corinthians? Ei! Aí Max Ó, o teu time vai jogar Contra o Vasco Ali do meu amigo Max Figueiredo Olha lá Caramba E aqui no Rio? Ah, aqui no Rio nenhum É para falar a verdade Não vou mentir Eu não ligo muito Para esse negócio de futebol Não É, mas o pessoal do samba Tem uma ligação com o futebol Entendeu? Eu gostava muito de jogar É mesmo? Eu era viciada em jogar Mas assim Não chegou a entrar no time de clube nenhum Nenhum lá em São Paulo? Não, não Jogava na escola Em campeonato da escola É mesmo? Eu amava jogar Mas... Você jogava em que posição? Jogava na defesa ou no ataque? Eu jogava em todas É? É, na escola, né? Então você andava com... Max, ela corria atrás da bola, Max Não é não? Gostava mesmo de jogar Mas assim... É... Torcer É? Você não se liga muito? Não É, mas tem pessoas que são assim Nem para o Brasil eu torço muito Não? Não ligo muito para futebol Até porque na Copa do Mundo aqui Foi um Deus nos acuda, né? É, e vai ser de novo Ainda não? Já viu a fantasia que você vai desfilar? Ainda não Não? Ainda não Nem disseram? Ainda não disseram Não? Não Você se imagina? Tem assim... No Rio você não chegou assim A conhecer nenhuma passista Nenhuma rainha de bateria Assim, ainda não, né? Você da boa Só a rainha da minha escola Que eu conheci Te conheceu já? Assim, pessoalmente É? Isso Então, quer dizer Você ainda não foi na quadra Balançar o esqueleto? Não Ainda não? Não, ainda não Ah, não Mas está treinando em casa? Estou, estou treinando Vai ter que fazer Vai ter que fazer uma malhação Para você segurar a onda, hein? Recuperar o fôlego, né? É, porque você já imaginou Você... Primeiro que é de salto, né? Então... E você atravessar aquela pista toda ali Não é fácil, não, hein? Imagina Imagina, né? Ué, mas como eu gosto, então... Não, é claro Quando a gente está fazendo o que gosta A casa nem sente Vai sentir depois Quando você faz o que gosta, minha filha Você cai dentro mesmo Sim, mas eu estava vendo Uma entrevista com a Adriane Galisteu Ela falando que corta a cabeça Ah, por causa da... Achuca o pé Nossa, ela falou umas coisas Eu fiquei assim... É, porque depende muito da fantasia Entendeu? Às vezes sim O carnavalesco Cria uma coisa Que para a rainha de bateria Para a musa Para a passista Quer dizer, aquela que samba muito Não para a ala A ala o pessoal vem muito, né? Samba um pouquinho Com movimento É, com movimento Mas... Vamos ver se você tem sorte, né? A primeira vez Você não pode, né? Tem que... E outra coisa Tem que aprender o samba, né? Sim, não, isso eu já sei Mas vou pedir uma coisa para você Para você olhar para a câmera Como muitas meninas Que querem realizar sonho Como a Ingrid ocorreu E com você também está acontecendo Você manda um recado Para aquela garota Que gostaria de fazer Gostaria de estar desfilando Gostaria de estar participando E falar assim Ah, não vou conseguir Você não pensava assim? Não, pensava que ia ser bastante difícil E não foi, né? Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu, graças a Deus Então você manda um recado assim, ó A câmera é toda sua lá É, você Seja menina ou menina Que tem um sonho Às vezes você pensa que é difícil Conseguir Então não fica pensando que vai ser difícil Vai à luta Vai tentar E depois você tira as suas conclusões Se eu conseguir Você também vai conseguir Está vendo? Está vendo? Viu? A Laura mandou um recado Para aquelas Que desejam desfilar Não é ficar em casa sambando, não Tem que ir na quadra Gosta de uma escola? Tem uma escola perto da sua casa Ou no seu bairro? Vai até a escola Visita lá E fala com o diretor de carnaval De repente Acontece Laura Ó, desejo muita sorte para você Obrigada É Vamos ver se dessa vez Eu combino lá com o Max e com a Ana A gente grava você Mexendo Balançando os que... Vamos ver se da minha escola E aí Legenda Adriana Zanotto TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra O melhor do carnaval você encontra aqui TVC Rio